Música Estudante Rejunida Atos Nenresin selecionado pela Bolsa Hackbit no parcial Husi Governo. Estudante Rejunida Atos Nenresin selecionado Husi Secretariado Fundo Desenvolvimento Capital Humano Nebetutela Husi Ministério Ensino Superior Ciência e Cultura assina um acordo com a representante Universidade de Sirã e a Territura Nacional, que deve-se fazer ensino e aprendizagem. Lhe o discurso, o Primeiro-Ministro Taur Matanrua considera Programa Bolsa Hackbit no parcial nem importante teves também ajuda a família que bit like Sirã-Newan a sua acesa para o ensino superior. Música 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 Se eu devo continuar a pedido, então vou voltar aqui pessoalmente, já nesse primeiro-ministro, agradeço o esforço, senhor ministro, para promover o programa do ONU. Diretor-executivo FDCH, Hateten, estudante selecionado para o programa Bolsa Hackbit no Parcialne, tem que cumprir no fato de que o regulamento estabelece, se lá se suspende estudo no reembolso do orçamento da tribuna. Se não se acontece estudo, é obrigatório que vocês conseguirem at Então, o Estado União, a nação União, investe em bairro para aproveitar. Representante Bolseiro, a tua agradeça para o governo, o secretariado, o Fundo de Desenvolvimento e o Capital Humano. Também facilita a ONASIRA a tua acesso ao ensino superior. Agora, eu quero agradecer a Bolsa de Bolsa Parcial, e agradecer a ONASIRA a ONASIRA a ONASIRA, a ONASIRA 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 a ONAS Sinda Costa, José Serminto, Jemen.